Criado mudo com uma gaveta e puxador cava na própria madeira, iluminação de spot na cor branco quente. Fizemos as laterais da cabeceira ripadas para dar um detalhe a mais e criar um efeito com a iluminação de spots. O criado mudo foi feito em 45 graus e tamponamento de 15 milímetros. Entre o tamponamento e a caixa estrutural, colocamos um MDF de 6 milímetros para criar esse efeito flutuante do tamponamento e dentro do nicho instalamos. Zuma tomada. Prateleira para fotografia. E veja como ficou linda essa cabeceira de cama. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho. Toda semana há vídeos novos.